Música Parte do elenco atleticano se reapresentou nesta terça-feira na cidade do Galo para um trabalho em período integral Isso porque 14 jogadores estão na Colômbia com o auxiliar técnico Ivan Izzo para o jogo de amanhã contra o Santa Fé pela Copa Sul-Americana É lógico, amanhã vamos estar em casa lá torcendo para que a gente consiga essa participação aí O Atlético já mostrou que tem um elenco muito forte não só os dois jogadores que estão ali dentro do campo mas enfim, um elenco, um grupo que tem o Atlético Então por isso o professor criou por mandar outros jogadores que não estavam vindo jogando no Brasileiro lá para discutir esse jogo Mas a gente vai estar em casa assim torcendo para que a gente consiga sair dessa classificação O técnico Dorival Júnior prepara os jogadores que ficaram em Belo Horizonte para o clássico de domingo contra o Cruzeiro O zagueiro Hever fala sobre humildade mas que o grupo está confiante para o jogo A gente tem que procurar ser humilde o quanto mais Então acho que a equipe do Cruzeiro é uma equipe muito forte vai estar praticamente tudo a seu favor, torcida Então acho que a gente tem que respeitar a equipe do Cruzeiro pelo que vem demonstrando mas ao mesmo tempo deixar esse respeito de lado e jogar para cima deles também que clássico, acho que não é o Cruzeiro que vive um grande momento até porque é clássico, a hora que começou o jogo isso não entra em campo Então ali dentro é 11 contra 11 e se possível vença o melhor Claro que nem sempre o melhor vence mas espero que o melhor possa vencer Galo 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 Obrigado.